Então vamos lá, mais uma corridinha hoje, hoje no iRacing, é um evento festivo organizado pelo F1BC, e eu vou pegar aqui o nome certinho do parceiro que está organizando, que está, enfim, incentivando e promovendo esse evento, que é a GridXP Invitational. Na verdade esse é o nome do evento, né? E GridXP é a parceira do F1BC para a ocasião de hoje. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue entregar aqui no iRacing. Pô, já dei umas voltinhas, o simulador é muito diferente do que eu estou acostumado. Realmente é disparado o que eu menos consigo compreender, assim, com relação a ter velocidade e a recuperar o carro de algumas situações de corrida, tipo uma traseirada, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade, então é tentar, enfim, não cometer nenhum erro e entregar o que for possível aqui e conseguir se divertir com alguém, com certeza vai ter algum carro aí para a gente disputar umas posições. Mas é um Grid que deve ser bem variado em termos de ritmo dos pilotos, então... Muito provavelmente a gente vai se divertir em algum momento. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Com o pé esquerdo. Vamos lá. 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 Vamos lá.